Você pode ver elas todas. Isso vai continuar pra sempre? Até você me respeitar. Tá bom, eu respeito você. Cai fora. Desculpe. Desculpe. Ela sorriu pra você. Ela sorriu. Olha pra ela. Olha pra ela. Veja só o que estamos me ligando. Vai lá, Berta. Vai. Vai lá, Berta. Não vai machucar ninguém? Dá umas perdinhas? Vai. Segue ela. Vai lá. Tá com medo de quê? Você ficou doido. Eu tenho que ir trabalhar. Ainda temos cinco minutos, hein? Não vai demorar muito. Confia em mim. Rapaz, o que eu estou fazendo? Eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho reunião mais importante da minha vida. Tudo bem. Pega o telefone dele e diga depois. Vamos lá. Seja camarada. Eu não acredito. Não se trata da sua vida. Trata-se da minha. Não. Você a perdeu. Ela se foi. Nunca mais vai vê-la. Olha. Ela está esperando você. Olha lá. Olha lá. Ela é tão tímida. Porque ela vai até lá conferir. Vai lá. Que gracinha. Ai, meu Deus. Sujou. Ela é pra ela. preliminary. Vamos ver. Vamos ver.